Boa noite! Chega o mês de junho, as balas vão preparar Os imigrantes portugueses à terra vão regressar Toca, toca, a festa está a bombar Dança, dança para o povo alegrar Toca, toca, a festa está a bombar Dança, dança para o povo alegrar Meus amigos, essas mãozinhas do ar que eu quero ver, vamos lá! Começam as rumarias, as festas e tradições Concertina e castanhola já dá para dançar malhões Começam as rumarias, as festas e tradições Concertina e castanhola já dá para dançar malhões Toca, toca, a festa está a bombar Dança, dança para o povo alegrar Toca, toca, a festa está a bombar Dança, dança para o povo algar Há os jogos populares e as procissões a passar À noite os bailaricos para pôr a malta a dançar Há os jogos populares e as procissões a passar À noite os bailaricos para pôr a malta a dançar Dança, dança para o povo algar Toca, toca, festa está a bombar Dança, dança para o povo algar Fala, essas mãozinhas, eu quero ver essas mãozinhas no ar À meia-noite os foguetes para o céu cobrir E aqui com Joãozinho a festa é sempre abrir À meia-noite os foguetes para o céu cobrir E aqui com Joãozinho a festa é sempre abrir Toca, toca, festa está a bombar Dança, dança para o povo algar Toca, toca, festa está a bombar Dança, dança para o povo algar Já se me a gente dança Dança, dança para o povo algar 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 Dança, dança para o povo algar